E aí? E aí? Churrascão, olha lá. Churrascão, escotilão. Escotilão. Isso, fica dando febre, fica. Tu pode dar muita moral pra ele, porque ele não tem limite. Aí, o Bentão. Olha o Du, já tá na verdinha, Du. Você não pega fácil não, hein, cara. Peguei uma pra você. Uma verdinha? Duas. Você não tem vontade de beber mais? Eu não. Não? Não. Eu bebia, me dava muita dor de cabeça. Mas você parou e também tem. Mas você tem menos, né? Eu tenho menos dor de cabeça agora. O adipirona era, ó, o dia inteiro. Nossa, não. Vamos ver o que a mãe tá fazendo aqui. Olha, Valô. Tá dando uma mal aí? Acordou. Acordou? Acordou. Olha a saladinha dela, saladinha. Repolho, mãe? Ó, eu trouxe pra você a batata. Ah, a batata e o patê, né? O patê. Tá. Você trouxe a coca do seu pai? Trouxe a coca do pai também. Tá. Tá.